DJ, Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Acesse www.estudiocamikaze.com.br, o laboratório da música. Eita minha galera, a partir da agora a banda completa mais tocada de Codó. Isso aqui é pipi, 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 piseirão do forró. Oi! Se mora! Arrocha, vai, 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 vai. É sendo e rebolando, é sendo e rebolando, é sendo e rebolando. Relação e provocando. Abre a malha e soltando som, se a polícia chegar diz que o carro é do garçom. Abre a malha e aumenta isso aí. Você é dedo piseirão! Che, che, che! Chá! Olha só aí! Isso é piseirão do forró! Bora, Felicino Júnior! Meu papel é fã do farmácia Saraiva! Ei, pai, aceita! Bota o 15 mil no posto, chama as gata pra sair, passear de carro no povo. Vou beber a tempo aí. Eu bota o 15 mil no posto, chama as gata pra sair, passear de carro no povo. Vai, vai, vai! É sendo e rebolando, é sendo e rebolando, é sendo e rebolando. A Camila tá dançando! Abre a malha e soltando som, se a polícia chegar diz que o carro é do garçom. Abre a malha e aumenta isso aí. Você é dedo piseirão que a galera vai curtir. Abre a malha e soltando som, se a polícia chegar diz que o carro é do garçom. Abre a malha e aumenta isso aí. Você é dedo piseirão! Ei, Té, bora pra cima! Eu botei um pide, anda com a gente aí! Prédio e kamikaze! Toma na massa, é kamikaze! Eu botei um notinho do gesso! Dona Fátima do gesso! Aceita que dói menos! Aí, ó! Olha que eu boto o 15 mil no posto, chama as gata pra sair, passear de carro no povo. Salão, vamos com a sua agência! Olha que eu boto o 15 mil no posto, chama as gata pra sair, passear de carro no povo. Legião, igreja, de beijão! E desce, desce, reembolando! Desce, desce, reembolando! Desce, dui, reembolando! Ela só me provocou, como... Abre a vale, solto, som! Se a polícia chegar, que o carro é do faião, abre a vale... Ô, faião! Para, Marlin! Desce, abre a vale, solto, som! Se a polícia chegar, que o carro é do faião, abre a vale, aumenta aí! Oi! Boa, Mônica! Beijando a gatinha, Mônica, com a gente aí, arrochando nó! Isso aqui, pipi, 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 piseira no mundo, o faião! Já! Alô, Leonel! Tá na massa, cara de casa! Feliciano! Descendo e reembolando, descendo e reembolando, descendo e reembolando! Relação me provocou, como... Abre a vale, solto, se a polícia chegar, que o carro é do faião, abre a vale, aumenta aí! Pode ser, dando, pisando, que a galera vai curtir! Abre a vale, solto, som! Se a polícia chegar, que o carro é do faião, abre a vale, aumenta aí! Tchê, tchê, tchê! Sucesso, piseirão! Essa é a minha galera! Arrocha, arrocha, arrocha! Alô, Nanã! Meu patrão, Francimar! Olha, Francisco, na China, abração, pai! Simona, 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 Simona! Tchê, tchê, tchê! Oh, hoi! Feliciano Júnior, o vídeo das multidões! Eu já me entendo das formas, bate-papo, pai de santo, vai cantar sem noção, pra resolver a minha história, pra não ter cabos e dar nem desligar meu coração. Eu já me entendo das formas, bate-papo, pai de santo, vai cantar sem noção, pra resolver a minha história, pra não ter cabos e dar, vou desligar meu coração. Se você gosta de criança, se você gosta de criança, eu sei fazer. Para a Mariane, o nome dele é Ricardo, bate-papo, meninas! Simona, comecei as coisas! Eu já me entendo das formas, bate-papo, pai de santo, vai cantar sem noção, pra resolver a minha história, pra não ter cabos e dar, vou desligar meu coração. Eu já me entendo das formas, bate-papo, pai de santo, vai cantar sem noção, pra resolver a minha história, pra não ter cabos e dar, vou desligar meu coração. Se você gosta de criança, eu sei fazer. Eu tô pagando uma amazôniaじゃあi pra você, 50 dias, meu a tela, vamos ser uma brincadeira,而 eu vou te arrochar. Bora! Vai lá! Vai láisz brincade de novo, é búrgão do Rio e você vem, é búrgão do Rio e você vem, é búrgão do Rio e você vem. Ai, 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 eu búrgão do Rio e você vem, é búrgão do Rio e você vem, é búrgão do Rio e você vem. E você vem E quatro horas da manhã, a tanta já acabou O que eu vou fazer? Eu vou fazer a dor Quatro horas da manhã, a tanta já acabou O que eu vou fazer? E quem vai, quem vai, fazer eu tô comigo A mulher da louca bate pra me dar um sinto E quem vai, e fazer a dor Quatro horas da manhã, a tanta já acabou E quem vai, quem vai, fazer eu tô comigo A mulher da louca bate pra me dar um sinto E quem vai, e fazer amor e beijar Essa é minha galera, vai! Eu vou te pegar, vou te deixar todinha Se é parica, não te bater baladinha Eu vou te pegar, vou te deixar todinha Se é parica, não te bater baladinha Eu vou te pegar, vou te deixar todinha Se é parica, não te bater baladinha Eu vou te pegar, vou te deixar todinha Se é parica, não te bater baladinha Tchau, 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 tchau Olha o som, ó, ó Essa é a compra que bate pra me dar um sinto E quatro horas da manhã, a tanta já acabou O que eu vou fazer? Eu vou fazer amor E quem vai, quem vai, quem vai, fazer eu tô comigo A mulher da louca bate pra me dar um sinto E quem vai, quem vai, quem vai, fazer eu tô comigo E quem vai, quem vai, fazer eu tô comigo A mulher da louca bate pra me dar um sinto Quem vai, 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 quem Eu vou te pegar, vou te beijar todinho Se prepare que eu vou te bater Baladinhas, eu vou te pegar Bruno Gomes Meu patrão Bruno Gomes com a gente, arrochando nós Tchai! Oi, minha galera! É a bênção, meu louco! Olha, curtindo o gesso Tá com a gente aí, que toda a galera Do gesso Contindo o gesso Você que não sabe dançar Eu fiquei de fora, que vai começar Uma dança nova que chegou no futuro Na balança tem teu corpo duro Você que não sabe dançar Na balança tem teu corpo duro Ele é Silo Júnior O DJ da galera Olha, chegou, chegou A dança do polo rotou Chegou, chegou A dança do robô 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 Chegou, chegou Chegou, chegou Eita, amanhã, se você não mata mais maltrato demais, é uma govete Você que não sabe dançar Eu fiquei de fora, que vai começar Uma dança nova que chegou no futuro Na balança tem teu corpo duro Você que não sabe dançar Eu fiquei de fora, que vai começar Uma dança nova que chegou Eita, amanhã, se você não mata dançar Na balança tem teu corpo duro Agora chegou, chegou A dança do robô Chegou, chegou A dança do polo rotou Pra que esteja preparado, coxa pra roupa Segrediva, rolando pra gatinhas Ela são a dor de estande Foi na gatinha Eu vou pegar a mulher do dançante pelo chão Rebolando de montão E esse som que contagia todo mundo Eu quero ver as gatinhas, vai! E vem, vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo, vem, vem Olha as gatinhas, uma dança bonita Vem, vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo Aí, ó, vai! Vai, né? Vai, meu padrão, o Edson! Vai, Dete! Vai, seu filho, vai, seu filho, vai, seu filho Meu padrão, falou, já não aconteceu Vem, 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 vem com tudo Olha as gatinhas, uma dança bonita Vem, 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 vem com tudo, vem, 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 vem com tudo Reduce, vem, vem, vem com tudo, Reduce, vem, vem, vem com tudo, vem, vem Olha as gatinhas, uma dança bonita Vem, 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 vem com tudo, vem, 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 vem com tudo Vai, vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem Vai, vem, 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 vem A mulherada dançando de pé no chão A alegria rebolando de montão E esse som que contagia todo mundo Eu quero ver as cantinhas, vai! Vem, vem, vem com tudo, vem, vem, vem com tudo, vem, vem, vem Vem, vem, vem com tudo Eu boto o Paulo, a Tina e a Lã Vai! Vai descer o meu nome Vai subindo, mamãe, subindo, mamãe Bora, esse hotel é ovo Vem, vem, vem A lascetinha, nossa bundinha Vem, 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 vai, Márcio Vem, 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 vem com tudo Eu se vim, vem, vem com tudo Eu se vim, vem com tudo, vem, vem A lascetinha, nossa bundinha Vem, vem, vem com tudo, vem, 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 vem com tudo Vem, 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 Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Rapidinho, mas acabou o palco é tchaca-tchaca É vulco-vulco Meu portão ciblando com a gente aí Balança! Isso aqui é a tiseira, vamos na massa, vamos na massa, vai, vai, vai Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero tchucu-tchucu Tchucu-tchucu Daqui a pouco a festa acaba O dia vem Eu não peguei ninguém Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero tchucu-tchucu Tchucu-tchucu Daqui a pouco a festa acaba O dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Aí ó! Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Rapidinho, mas acabou o palco é tchaca-tchaca Vumco-vulco Chinês! Abração! Quero fazer o tchucu-tchucu Bora, Lucas! Quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Rapidinho, mas acabou o palco é tchaca-tchaca Jogo bravo, Carlin! Uuuu! 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 O nome dele é Jardênio! Na rocha, tá, hein? Uuuu! 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 Onde de? Alô, Tchel! Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero tchucu-tchucu Tchê-tchê-tchê O dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Olha menina, tu só pensa em beijar Eu quero tchucu-tchucu Tchê-tchê-tchê Tchá-tchá-tchá Daqui a pouco a festa acaba O dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Eu quero fazer o tchucu-tchucu Eu quero fazer o tchucu-tchucu Essa é a minha galera, você! Sim, mano! Sim, ó! Olha, menina, o sol pensa em beijar Eu quero chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu Eita, minha banda! Daqui a pouco, eu testo todos vocês! Olha, bebê! Eu peguei! Olha, menina, o sol pensa em beijar Eu quero chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-chupu-ch Eu quero fazer o tchucu-tchuc 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 O tchucu-tchuc O tchucu-tchuc 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 Tchucu-tchuc